Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Karim Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Stephen Curry, Will Chamberlain e LeBron James. Se vocês pensarem em qualquer um dos maiores nomes da história do NBA, certamente eles foram uma escolha alta da primeira rodada do Draft. Porém, também existem grandes jogadores que vieram da segunda rodada. São achados de alguns times que, por diferentes motivos, acabaram caindo na preferência das franquias. Mas, no fim, os humilhados foram exaltados. Se liguem nos 10 maiores jogadores escolhidos na segunda rodada do Draft após a vinheta. Here it comes! Boom shakalaka! Antes de começar, um rápido aviso. Eu vou focar nas temporadas mais modernas da NBA, quando a Liga passou a ter um número maior de times. Exemplo, Willis Reed, bicampeão com os Knicks, foi uma escolha de segunda rodada. Porém, a primeira rodada tinha apenas 9 escolhas, afinal a Liga tinha somente 9 times. Não é esse o objetivo do vídeo, claramente. Mas, antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Boom shakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. Ok? No décimo lugar, temos um jogador que não foi simplesmente uma escolha de segunda rodada. Ele foi a última escolha da segunda rodada. Estou falando de Azeia Thomas. Devido à sua altura, 1,76m, muitos times ficaram receosos em selecioná-lo, achando que ele não teria vez no jogo físico da NBA. Quem deu a chance foi o Sacramento Kings, que pegou o baixinho na 60ª escolha do draft de 2011. No meio da sua temporada de rookie, Azeia já era titular do time. O armador defendeu 10 times diferentes ao longo de 11 temporadas e seu melhor momento foi no Boston Celtics, onde disputou dois All-Star Games e ficou uma vez no segundo time All-NBA. No nono lugar, um jogador campeão da NBA, 4 vezes All-Star e 5 vezes membro dos times de defesa. Estou falando de Maurice Tix, armador do Philadelphia 76ers ao longo dos anos 80. Ao lado de Moses Malone e Julius Irving, Tix rompeu a hegemonia Lakers-Celtics daquela década e levou o Philadelphia ao título da NBA, inclusive com uma varrida em cima dos Lakers nas finais. Sabem em que posição ele foi selecionado? Na 36ª escolha geral do draft de 78, ou 14ª escolha da segunda rodada. Um verdadeiro steal por parte dos Sixers. Do mesmo draft de 78, vem o meu 8º colocado, e com um adendo. Ele foi uma escolha de 3ª rodada. Michael Cooper foi a 16ª escolha da 3ª rodada, ou 60ª escolha geral do draft, igual ao Azeia Thomas. Acho que é a posição 60 da sorte. Cooper atuou por 12 temporadas na NBA, sempre pelo Los Angeles Lakers. Ganhou 5 títulos, ficou 8 vezes nos times de defesa, e foi eleito o melhor defensor do ano na temporada 86-87. Certamente o melhor jogador de 3ª rodada da história da NBA. No sétimo lugar, Gilbert Arenas. O Agent Zero até era projetado para ser uma escolha de loteria, porém, alguns times ficaram com receio do seu comportamento fora das quadras. Com isso, ele foi caindo, caindo, até ser escolhido pelo Golden State Warriors na 2ª escolha da 2ª rodada, ou 31ª escolha geral do draft de 2001. Seu melhor momento seria posteriormente no Washington Wizards, quando foi selecionado para 3 All-Star Games e teve duas temporadas de quase 30 pontos por jogo. Sua carreira acabou sendo abreviada pelas lesões e Arenas atuou por apenas 11 temporadas na NBA. No sexto lugar, o espanhol Mark Gasol. O pivô foi a 48ª escolha do draft de 2007 pelos Lakers, mas seguiu jogando na Europa. Posteriormente, seus direitos foram trocados para o Memphis Grizzlies na troca que levou o Paul Gasol aos Lakers. Sim, os irmãos Gasol estiveram envolvidos na mesma troca. Agora, sendo um Grizzly, Mark Gasol foi para a NBA e deslanchou. Foram 3 All-Star Games, 2 All-NBA Teams e o Prêmio de Jogador Defensivo do Ano em 2012 e 2013. Após ser trocado para os Raptors, veio, enfim, o tão sonhado título da NBA em 2019. Ironicamente, ele encerraria sua carreira na NBA no mesmo time que o draftou, o Los Angeles Lakers. Antes do top 5, aquele momento de dar o like se vocês estão gostando e de se inscrever no canal para acompanharem os próximos vídeos. Combinado? Quinto lugar, Tony Kukoc. O croata foi a segunda escolha da segunda rodada do draft de 1990, ou 29ª escolha geral, selecionado pelo Chicago Bulls. Mas é outro que seguiu jogando e dominando na Europa. Apenas na temporada 93-94, logo após a primeira aposentadoria de Michael Jordan, foi que Kukoc migrou para a NBA. O All-A atuou em 13 temporadas na liga por 4 times diferentes. Seu auge, obviamente, foi no Chicago Bulls, onde foi tricampeão entre 96 e 98, ao lado de Jordan, Pippen e Rodman. Devido a sua carreira tanto na NBA quanto no basquete internacional, Kukoc está no Hall da Fama. No quarto lugar, temos Draymond Green. O All-A foi selecionado pelos Warriors na 35ª escolha do draft de 2012. Aliás, ele ficou tão ofendido que até hoje sabe de cor todos os jogadores escolhidos antes dele. Na ordem. Draymond assumiu a titularidade do time na sua segunda temporada e está lá até hoje, 11 anos depois. Além dos 4 títulos da dinastia com os Warriors, Green jogou 4 All-Star Games, ficou em 4 All-NBA Teams, 8 times de defesa e foi o defensor do ano em 16-17. E ainda tem lenha para queimar na NBA, se mantiver a cabeça no lugar. A medalha de bronze é de Manu Ginobili. Ginobili, como diria David Stern, foi a 57ª ou penúltima pick no draft de 99, escolhido pelo San Antonio Spurs. Após ficar mais 3 temporadas na Europa, vencendo Euroleague e tudo mais, em 2002, o argentino finalmente chegou à NBA para defender o time texano. O resto é história. Foram 16 temporadas em San Antonio, com 4 títulos da NBA, 2 All-Stars, 2 times All-NBA, 6º homem, medalha de ouro olímpica e, em 2022, foi introduzido ao Hall da Fama do basquete. A prata é de Dennis Rodman, começando tarde no basquete e vindo da desconhecida South Eastern Oklahoma State University. Rodman foi a terceira escolha da segunda rodada do draft de 86, ou 27ª escolha geral. A aposta do Detroit Pistons valeu a pena. O ala foi peça importante do time nos títulos de 89 e 90, os primeiros dois da história da franquia. Depois, mais três títulos pelo Chicago Bulls. Reboteiro nato, Rodman liderou a liga em rebotes por sete temporadas consecutivas, entre 91 e 98. Foi eleito duas vezes o defensor do ano, ficou em oito times de defesa, jogou dois All-Star Games e também está no Hall da Fama. Por fim, a medalha de ouro vai para... Nikola Jokic. A carreira dele ainda está na metade, mas ele já fez o suficiente para ficar no primeiro lugar no meu top 10. O Sérvio foi a 41ª escolha no draft de 2014, sendo anunciado durante um comercial do Taco Bell. Ninguém imaginava o que estaria por vir. Nem mesmo o Denver Nuggets, se não teria escolhido ele na primeira rodada. Jokic está na sua nona temporada, com um título no currículo, além de seis All-Stars, cinco All-NBA Teams e, é claro, os dois prêmios de MVP. E esses números tendem a aumentar nas próximas temporadas. Antes de acabar o vídeo, vou citar alguns nomes que ficaram de fora do meu top 10, mas que poderiam ter entrado aqui, dependendo do meu humor no dia que escrevi o roteiro. Paul Millsap e seus quatro All-Stars. Malcolm Brogdon, o único Rookie of the Year escolhido na segunda rodada. Mark Price, um dos maiores arremessadores que a liga já viu. Arvida Sabones, que chegou já mais veterano na NBA. Drajan Petrovic, que infelizmente nos deixou mais cedo. E Jalen Brunson, que com a carreira em andamento, dependendo do que ele fizer, pode até pintar nesse top 10 no futuro. Obrigado por me acompanharem mais uma vez e nos vemos no próximo sábado.